Música O quão bonito que está hoje aqui e as piscininhas aqui gurizada Está tipo uns valos, mas uns valos bonitos aqui na minha frente Hoje é para sair peixe Claro que mar bonito não é sinônimo de peixe, mas tem tudo para dar peixe hoje, está agudizado Tem uma galera pescando mais adiante ali, a minha vala eu já coloquei na água aqui Dois anzóis, como sempre, dois anzóis número 4, num chicote A isca é marisco, catado agora aqui na hora na praia Estou no lado da plataforma E antes de eu mostrar algum peixe para vocês, deixa seu like, né gurizada Compartilhar com os amigos de nossas pescarias, tá? Aqui é o protocolo de sempre, tá? Para ajudar o canal E é isso aí gurizada, vou ficar de olho ali na vara e se aparecer peixe mostro para vocês Aí gurizada aí ó, fazia tempo que eu não sentia uma puxada aí na vara, tem peixe na vara gurizada Vou tentar filmar aqui ó, vamos ver se eu consigo filmar direto sem corte Tirando o peixe da, da água Eu acho que tem peixe gurizada, se não tiver é sacanagem, porque deu uma puxada bonita Vamos ver, vamos ver se eu consigo botar aqui ó, para filmar Sim vano Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí ó, primeiro do dia, gurizada, recém coloquei, recém tinha colocado na água ali a vara, eu falei, mar bonito, hoje é para dar peixe, não tem que só aqui ó, ficou feia a filmagem, mas está tudo certo, é só para mostrar para vocês os peixes mesmo, aí ó, estou sozinho, não consigo me filmar, então é assim mesmo, vou tirar o peixe aqui e vou para a prova, vou buscar mais. Peraí pessoal, acho que tem mais um aí, toquei já a linha na água de novo, já está briscando, acho que tem mais um, vou colocar a bateria na boca ali, vou ficar no bico. Então faz dez minutos que eu cheguei, já peguei o primeiro papaterra, o mar como eu disse para vocês está na caixa, está bem, está cheio de valo aqui na minha frente aqui, ó, o peixe está no anzol ali, não sei se está engatado ainda, mas está quase. Vou esperar mais um pouquinho e vou recolher para ver se não tem mais um engatado. Depois eu vou pegar a vara telescópica e vou, aqui para esse valo aqui ó, a vara telescópica, ver se eu pego alguma coisa. Hoje está bom, hoje está sinistro, tem um pessoalzinho pescando mais adiante ali também. E é isso aí, as minhas coisas estão mais adiante aqui, para não pegar o tomate com caldo, né, com azon, então eu deixei meio afastado aqui. Olha o meu chinelo aqui ó, vou botar junto ali, vou botar junto aqui com o outro aqui ó, o peixe já está dentro daquela sacolinha ali, para não pegar sol. E é isso aí, para aparecer peixe, mostro para vocês. Aí ó, o que eu tinha comentado com vocês ó, é que é pequeno, esse aqui é pequeno, mas ó, pegou no flutuador, ó, gurizada. O que eu tinha dito para vocês aí, dá peixe diferente com o flutuador. Usei uma boinha de pescaria de rio, como flutuador, e entrou esse pampo ó, só que é pampo pequeno, podia ser grande. Mas aí já dá para mostrar para vocês aí, que não fica só nos papaterra. Se tu deixar sem flutuador, o anzol vai lá para baixo, aí pega só peixe de fundo, que seria os papaterra. E aí se meter um flutuadorzinho aí ó, vem os pampos, pode vir outros peixes diferentes. É pequeninho, vou soltar ele agora aqui, mas para ver o que dá, podia ser um maior. Aí pessoal, aí vai sair o frio do hoje então. Aí estamos com um molinetezinho hoje, anzolzinho número 4. Segundo papaterrinha de hoje aí, gurizada. Dois papaterra e um pampo. O pampinho eu soltei, tá? Os papaterrinha já está, mais de 20 centímetros já vai. O mar, na caixa como eu avisei vocês, hoje é dia de peixe. Vou aproveitar. Tá? Já passei um mês e meio aí, vindo aqui quase todo dia e nada, nada de peixe, nada de peixe. Hoje o mar está bonito, ó. Está bonito que nem aquele dia da pescaria da curvina que eu peguei. Vou deixar aí, ó. A imagem da curvina que eu peguei. Só que não foi nessa praia aqui. Foi em Dunas Alta, mas o mar estava parecido com esse. Com o lagarmar, né? Que se chama, né? Os lagarmar ali, ó. E aí eu consegui pegar aquele curvinão. Vou deixar as imagens aí para vocês. E aí pessoal, olha aí, ó. Levino de papaterra. Entrou aqui na varinha de bambu. Vou soltar ele, tá agrizado. Muito, muito, muito pequeno. E aí pessoal, mais um pampo na varinha de bambu. Vou soltar ele aqui. E aí se eu consigo soltar. Se eu consigo bater. Foi. Soltou. A onda vai me pegar ele. Pegou. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar filmar. Deixa eu trocar a mão aqui. Porque eu não sou canhoto. Vou tentar filmar pegar o peixe com a varinha. Tentar filmar com o celular. Já peguei uns 20. Uns 20 pampos hoje. Só que eu não filmo, né? Porque eu não tenho como. É ruim com o celular. Eu medo de deixar cair na água. Ele me expanda agora aqui. Até conseguiu uma dor, ó. Ó. Nossa Senhora. Bem pequenininho. O tempo deu uma virada. No caso, deu uma nublada. Aí pareceu que ia chover. Aí agora abriu o sol. Sei lá, meu. Tá meio estranho. Tá um ventinho aqui na praia. Mas tá tranquilinho. Peguei mais de 20 pampinhos. Tudo pequenininho com a varinha telescópica. Não filmei todos. Porque... Eu não consegui ainda arrumar a minha GoPro pra utilizar ela. Quem quiser doar uma GoPro aí. Pode ser uma GoPro usada velhinha. Entra em contato aí com o pescaçu aí que estamos aceitando doações. Não, porque tá complicado. Eu não consigo filmar a captura dos peixes quando eu tô com um bambuzinho dentro da água. Porque com o celular é horrível, né? Não tá. E o medo de derrubar dentro da água. O ideal seria uma GoPro. Então é isso aí. Quem tiver uma GoPro aí sobrando aí, quiser doar aí, ó. Estamos aceitando. Tá. Vou ficar mais uma meia hora aqui pescando. Porque agora que eu não vi nada no tempo aqui, não entrou mais um movimento na Faragrande. Agora, minha vida, eu peguei só ficar ali na água ali com ela e eu fico pegando pampinho eternamente. Peguei, eu acho, uns 20, 30 pampinhos. Mas é isso aí. Tá. Se eu não aparecer, já fica como final esse take aqui, tá? Aí fiquem com Deus, tá? Grande abraço. E boas pescarias pra vocês, gurizada. Fui. Tchau. 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 Tchau.